Fala pessoal, bom dia! Página Projeto Sete Quedas. Pessoal, comenta aí como tá a sua cidade. Hoje quarta-feira, 7h20 da manhã, o tempo tá assim ó, frio e tempo chuvoso pessoal. Comenta aí, não esqueça de compartilhar esses vídeos com seus amigos, beleza? Comentar no vídeo, compartilhar e curte também a nossa página, beleza? Compartilha a nossa página com seus amigos, estamos subindo aqui as ruas de Sete Quedas pra mostrar pra vocês nessa quarta-feira de manhã como que tá o tempo aqui em Sete Quedas. E comenta aí como que tá o tempo na sua cidade. Aqui em Sete Quedas tá assim, tempo fechado pra chuva, está marcando chuva, mas tá frio, não sei se chove. Beleza pessoal? É isso aí, um vídeo rápido pra vocês compartilhar com vocês como que tá as Sete Quedas hoje. o tempo aqui na nossa cidade. Valeu, um abraço a todos e uma ótima resto de semana, porque hoje é quarta-feira, né? Chegamos no meio da semana e uma ótima semana a todos aí. Fui!